O Mercedes-AMG GT 2024 fez sua estreia durante a Monterrey Carwick, passando por algumas mudanças fundamentais em relação à geração anterior. Agora geminado com o AMG SL conversível, o novo GT é maior, mais prático e mais luxuoso, à primeira vista uma regressão do caráter seriamente esportivo do antigo GT. Mas de acordo com Kevin Wilde, gerente de produto da AMG, era exatamente isso que os clientes do AMG GT queriam. Na maioria das vezes quando você pensa em um veículo de alto desempenho, você pensaria que ele deveria ter dois lugares e ser leve, diz Wilde, mas você não percebe que a outra metade do segmento está procurando por algo que seja mais prático e funcional. O antigo Mercedes-AMG GT sempre foi posicionado como rival do Porsche 911, a muito considerado o carro esportivo ideal para uso diário. E embora o AMG estivesse à altura dos melhores de Stuttgart em termos de desempenho, o GT não se aproximava do 911 em cenários normais. O novo carro pretende mudar isso. Um grande aspecto do novo GT é a funcionalidade e a usabilidade cotidiana, diz Wilde, mas isso não significa que a agressividade desapareceu. O GT de segunda geração é baseado na mesma plataforma MSA do SL exclusivo AMG que estreou em 2021, dando-lhe proporções mais tradicionais e uma estufa maior, com o motor agora totalmente montado na frente, em oposição à colocação central dianteira da versão anterior. Wilde diz que ao verem o novo GT pessoalmente, os clientes perguntaram por que a Mercedes tornou carro menor, apenas para descobrir que na verdade ele é mais longo, mais largo e mais alto do que o GT anterior. Embora essas proporções dramáticas da cabine traseira tenham ajudado o GT anterior a ter uma aparência incrível, isso foi em detrimento da visibilidade e do espaço. Aumentar a distância entre eixos em quase 7 centímetros e reduzir a relação painel-eixo dá um novo GT mais espaço na cabine, e o capô mais curto é muito mais fácil de ver. Crucialmente a posição dos bancos ainda é baixa e desportiva. Mas conduzir o GT pela cidade não será mais uma tarefa árdua. Em termos de design interior geral, o GT é quase idêntico ao SL, dispensando apenas a função de inclinação de redução de brilho da tela central sensível ao toque. Acentos de alto desempenho estarão disponíveis no lançamento no GT. Wilde diz que eles foram adiados para o SL, mas finalmente serão oferecidos no Roadster em breve. Os bancos têm apoios de cabeça mais agressivos e apoios de cabeça fixos, e não possuem a função de massagem dos assentos padrão, mas ainda são confortáveis o suficiente para viagens longas. Mesmo com o teto panorâmico de vidro opcional, o espaço para a cabeça é visivelmente melhorado. Wilde diz que a Mercedes quase tornou o teto panorâmico padrão devido à demanda dos compradores, embora eles não se importassem com a possibilidade de o teto solar abrir. E felizmente tem uma bela sombra que só deixa entrar um pouco de luz na cabine. O tamanho aumentado também permitiu à AMG equipar o carro com a maior solicitação dos proprietários de GT existentes e potenciais, um banco traseiro. O arranjo 2 mais 2 será padrão no GT55 e opcional no GT63, e é adequado apenas para crianças ou animais de estimação. E embora o antigo GT tivesse um Atibak, assim como o novo, Wilde diz que uma das reclamações mais comuns dos clientes era que as sacolas de Golf não cabiam no compartimento de carga. A área de carga do novo GT é um pouco maior que a do carro antigo, e duas vezes maior que a bagageira do 911, e tem um formato revisado para um espaço mais otimizado. Há um pouco de diferença, mas fora isso os bancos traseiros do novo GT podem ser rebatidos, mais do que dobrando o espaço de carga para 673 litros e permitindo que você coloque três conjuntos de tacos de Golf. Se você dispensar os bancos traseiros, o carro ganha uma anteparafixa que ocupará parte do espaço. A escotilha elétrica do novo GT agora também pode ser aberta com as mãos livres. Apesar da mudança nas proporções, o novo carro ainda é reconhecível como um GT por fora. Wilde diz que o SLS e o antigo GT eram distintos, mas polarizadores demais para alguns, então o novo GT segue um caminho evolutivo com ênfase em linhas limpas e melhora a aerodinâmica. Quando analisamos a eficiência aerodinâmica deste veículo, há muitos truques que você talvez não veja, diz Wilde. A grade grande apresenta um contorno preto que abriga entradas inferiores adicionais, e as entradas possuem venezianas ativas que fornecem mais resfriamento ou reduzem a sustentação, dependendo da situação. Existem canais de ar funcionais nas bordas do para-choque. Um perfil de carbono ativo na parte inferior da carroceria que cria um efeito Venturi e um soiler traseiro ativo é padrão. O pacote aerodinâmico opcional que você vê aqui apresenta uma asa fixa. Um difusor maior e mais defletores de ar na dianteira para aumentar ainda mais a força descendente e reduzir a sustentação. No entanto, essas aberturas verticais do paralama são puramente para estilo. Um grande aspecto do novo GT é a funcionalidade e a usabilidade diária. No lançamento, o GT seguirá a linha SL com sabores GT55 e GT63, que usam o V8 Biturbo de 4,0 litros M177 feito à mão da AMG, que a marca usa desde 2015. Ambas as versões do GT agora também vêm com 4 Matic+, nas 4 rodas como padrão, outro grande desejo dos clientes, principalmente daqueles que vivenciam invernos reais. Este sistema totalmente variável pode enviar automaticamente até 50% do torque para as rodas dianteiras ou 100% para as rodas traseiras, dependendo da situação e do modo de condução, o que significa que esses clientes não vão perder o prazer, diz Wilde. A AMG queria ter certeza de que o GT não parecia apenas um SL com teto para dirigir, então o cupê tem seu próprio ajuste para controle de estabilidade, direção, suspensão e outros atributos. Embora seja mais elegante e esportivo que o SL, os compradores do novo GT não perderão conforto. Wilde admite que o antigo GT não era adequado para viagens longas, ou mesmo passeios de apenas 45 minutos. Portanto, melhorar a qualidade da condução juntamente com a ergonomia interior era uma grande prioridade. O novo carro vem de fábrica com a suspensão Active Ride Control do SL, que possui barras estabilizadoras ativas hidráulicas e amortecedores adaptativos que devem proporcionar uma condução supercomposta sem a aspereza do carro antigo. A pintura Hyper Blue Magno do carro revelado de Monterey é uma das poucas novas opções de cores para o GT. E há oito novos designs de rodas, incluindo uma com acabamento Tech Gold, algo anteriormente reservado para edições especiais. Além disso, os compradores podem usar o programa Manufantura Expandido da Mercedes para personalizar como quiserem, algo em que a marca tem visto um interesse crescente. Se quisermos que você fique em nosso veículo por muitos anos, queremos que ele se pareça com o seu carro, então projete-o como você gostaria que fosse, explica Wilde, acrescentando que a Mercedes também lançará modelos mais especiais. Resumindo o novo carro, Wilde diz que não há sacrifícios, são apenas melhorias. Ainda é um GT, estamos fazendo jus a esse nome.